Google Stadia E olha, o Stadia está fazendo de tudo para provar o contrário, para provar que a gente não precisa disso ainda E olha, parece que os gamers estão cagando andando tanto por o Stadia recentemente que o Google está ficando desesperado Galera, quem falou com vocês é o Alain da Central E agora eu e o Waze, o editor aqui da Central, nós vamos trazer para vocês uma notícia fantástica Que é oficial, o Stadia flopou tanto que o Google está desesperado para tentar manter a plataforma E está distribuindo o Stadia Pro para qualquer um Tipo, eles estão lá dando de graça, tipo o aviãozinho do Silvio Santos, tá ligado? Só por favor, joguem no Stadia Os caras não querem lucrar mais, eles só querem que você jogue É, é o desespero deles, tá ligado? Eles estão dando de graça Eles estão dando literalmente de graça por três meses, velho Acho que nada berra mais, por favor, joguem na nossa plataforma do que, tipo, ficar mandando por e-mail, velho Sério, a gente vai passar para vocês, mas é ridículo, os caras estão mandando por e-mail Tipo, por favor, joguem na nossa plataforma, aqui está um código Olha, nós vamos passar todas as informações para vocês, mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, vocês já sabem a história do Stadia, né? Falou, pô, mentiram nos seus recursos Não tem 4K, a conexão era horrível Não tem metade das features Só tinha 22 jogos, cara 22 jogos no lançamento E o pior, além de você pagar pela assinatura Você ainda tem que comprar os jogos na plataforma Ninguém gostou da... É um negócio da China, meu Literal, vindo de 5 com o C-Virus ainda, né? É um negócio da China com o C-Virus, assim, embutido E aí o que acontece? Estava flopando tão desgraçadamente, mas tão desgraçadamente Que o céu, a galera começou a compartilhar nas redes sociais Que agora o Google está oferecendo 3 meses de acesso ao Stadia Pro, né? Que é aquela assinatura do Stadia A quem for proprietário do Chromecast, né? Por você que não sabe, o Chromecast é aquele acessório do Google Que você compra para instalar numa televisão E a sua televisão vira uma Smart TV, né? Com essa sua internet e outros recursos Dá aquele upgradezinho na TV de YouTube da mamãe e da vovó, né? E o que acontece? Agora você vê essas imagens incríveis que foram compartilhadas nas redes sociais Do marquetão do Google Olha só, a pessoa vai lá, abre o seu e-mail Quem compra um Chromecast, abre o e-mail E tá ali, ó Stadia Ganhe 3 meses de Stadia Pro na faixa Você ama o streaming de filmes e músicas? Agora você pode começar a streamar jogos Aqui está um passe pro do Stadia de graça Para você poder jogar games AAA gratuitos com o Stadia Utilize o código para iniciar E aí tem aqui, ó Tem aqui o código de acesso próprio Stadia E, tipo, eu não preciso nem dizer Que a galera tá zoando horrores, né? Já tem uma galera aqui, tipo Mandando meme de vômito Já tem uma galera aqui mandando meme de menjigo, né? De navio naufragando É o Titanic, né? É o Titanic, ó Uma lixeira pegando fogo E apresenta claramente a situação atual do Stadia Por quê? Tá tão flopado Ninguém está utilizando o Stadia Ninguém quer saber, ninguém quer pagar pelo Stadia E tá tão fracassada a plataforma, provavelmente Que o Google tá, tipo Mano, a gente precisa deixar vivo aqui Pelo amor de Deus Distribuam pra qualquer filha da puta Que tem o Chromecast E de defeito De defeito, mano Isso pra mim berra socorro Isso aqui parece aberrando o desespero do Google Sem falar que também Stadia é muito caro, né? Você tem que pagar pelo controle Aí depois você paga pela assinatura Aí depois você vai lá e paga pelo jogo Você tem que comprar o jogo, velho Mano, vai tomando cor É um negócio da China mesmo Não, tem outra O... Tinha um console também, né? Faz muito tempo Que ele falava que ia ser inovador Que ia ser o melhor console Que nem o Stadia tava prometendo Quando foi ver, era uma porcaria Stadia literalmente está dando a assinatura de graça, cara É tipo... Tá ridículo Tá feio, tá vergonhoso, velho Tá vergonhoso, tá vergonhoso E como se não bastasse o marquetão por e-mail Olha só, a gente tem outros reportes aqui, ó Que o Google tá oferecendo o kit de jogos do Stadia de 130 dólares Aquela versão fodona de lançamento Que vem com o robozinho, né? Não, que vem com controle, que vem com passe pra amigos Que vem com tudo Mano, super caro 130 dólares Ele tá dando de graça pra quem compra o Verizon Fuse Então assim, aquela super edição fodona do Stadia De grátis se você comprar aqui esse novo serviço O Verizon Fuse, pra você que não sabe É um serviço de acesso à internet da Verizon Né, de fibra óptica Então pense o seguinte Você vai lá, assina a sua internet da Verizon E do nada vem um Google Stadia, assim, de brinde E isso daqui, mano, é tipo, sei lá É um Chernobyl de brinde É tipo você comprar sucrilhos e vir uma chave de um Ford cá É a Ford desesperada pra vender Então, é o Google desesperado, mano Na boa, não é tipo só um acesso de 3 meses É um kit de 130 dólares Mano, os caras não devem estar lucrando nada pra estar fazendo um kit desses Nada mesmo E aí o que acontece? Além de toda essa situação Que eles estão dando de graça no marquetão Dando de graça com a galera que assina fibra óptica Quem comprou o Google Stadia edição Founders Que é aquela edição fodona de lançamento Agora receberam outro Buddy Pass Outro passe de amizade Que permite que você Dê um Google Stadia de graça por 3 meses Pra um outro amigo Mas ó Se você realmente é amigo de alguém Você pensa, passa pela sua cabeça Que você quer dar o Google Stadia pra alguém Meu, não faça isso Você tem realmente amizade, amor pela amizade Não faça isso Dê um jogo Dê, sei lá Dê uma caneca pro cara Dê uma imagem do Stadia Mas não dá a porra da assinatura, velho Sério, é uma bosta Mas é uma porcaria de serviço Assim, vamos falar a realidade Pra galera que Pra começar, ela não é gringa, né? Não tem aqui no Brasil, né? Não tem aqui no Brasil A gente não pode falar aqui pela galera Mas assim, pra galera lá não é gringa Que já testou e já falou que é uma porcaria É aquela coisa Muita gente não jogou Então se você tá lá de boassa Sem fazer nada da sua vida E do nada você ganha 3 meses de Stadia É aquela coisa Você não tem motivo pra necessariamente não testar Nossa, mas tem tanta coisa melhor Pra fazer da vida Isso é questão, né? Tem tanta coisa melhor Pra você fazer da vida A Stadia, né? Sei lá, mano Vai jogar assim, sei lá Um LOLzinho Vai jogar um COD Vai jogar, sei lá, mano Qualquer coisa Tem tanta coisa mais interessante Do que testar a Stadia, né? Porra, vai passar raiva É put lag É o jogo não roda direito Aí fica travado Aí você pensa no valor da assinatura Aí você depois pensa no valor do jogo Puta que parião, meu Nossa, cansado, irmão Sem tempo, irmão Sem tempo Sem tempo pra testar o Stadia Sem tempo, cara Joga fora, mano É melhor, velho Não, mas vamos falar a realidade Essa jogada vai fazer com que muita gente teste o Stadia, né? Porque assim, eles estão distribuindo de graça Não, mas aí vai ter mais gente que vai detestar o Stadia Porque eles não mudam Eles não melhoram a plataforma O que vai adiantar? É essa a questão, né? É tipo uma pão com mortadela, meu É O pessoal não apertei, meu Não, mas é tipo, sei lá Você tem um produto horrível Você tá lá no shopping Tá fazendo, tipo, sabe assim De graça É, prova que não é sorvete Aí você vai ver o sorvete é uma bosta Tipo, parabéns Você cedeu o sorvete Você apresentou o sorvete a uma nova pessoa Mas aí que tá O sorvete é ruim Mas você engoliu um sorvete ruim Você vai falar pra outra pessoa que o sorvete é ruim Exatamente Então é um marketing que não te ajuda É um marketing negativo Não faz sentido É uma tentativa desesperada do Google de manter gente De fazer gente conhecer o Stadia Mas isso não necessariamente, galera Significa que mais gente vai gostar do Stadia que vão assinar Tá ligado? Então assim Só comprova cada vez mais que O Google não tava preparado pra isso Não tava mesmo Não Eu já fiquei puto desde o começo Quando eles prometeram um milhão de coisas Achei super legal E aí faltando dois dias pro lançamento No final de semana eles falaram Ou então, não vai ter 70% das features Essas features a gente vai lançar tudo ao longo das semanas Então assim, eu já vi Ao longo das semanas Estão aqui até hoje Meses, né, no caso Anos Malemar anos Malemar anos Então E aí o que acontece Eu já vi naquele momento que eu pensei Putz, mano A galera do Google é kuzona É tipo Tão dando uma de EA Tão dando uma tipo de Não, a desculpinha furada deles Eles falaram Não, porque a gente tava tratando o Stadia Como um serviço que nem o YouTube ali Que era o YouTube É, parabéns Parabéns Na hora de prometer É tudo na hora Mas na hora de entregar Tudo lindo é maravilhoso Agora na hora de entregar, meu amigo Vocês não fazem por onde Exato Exatamente Então é por isso que tipo Deixa bem claro Eles são kuzão Então eles tão recebendo o que eles merecem Tipo Aí a gente vê aqui, ó Os downloads do Stadia O aplicativo do Stadia Pro celular Cairam pela metade Desde o seu lançamento E se você pensa que tipo Ai, mas eu sou o aplicativo do celular Galera Pra você rodar o Stadia Você precisa Obrigatoriamente Baixar o aplicativo do celular Você não consegue comprar Você não consegue se registrar Nada Não consegue fazer sem o download Do Stadia Pra celular Então Se assim Se os downloads caíram Pela metade Desde o seu lançamento Dá pra ver Que o interesse no Stadia Caiu pela metade Então assim É uma situação de lixeira Pegando fogo Ninguém tá bem aí pro Stadia O Stadia Não promete nada demais Tem 20 jogos Tá cagado Estão distribuindo pasta A situação tá triste Mas peraí Tem 20 jogos Desde o lançamento Então tá desde o lançamento Só com 20 e poucos jogos Não tem como Imagina a galera Que só depende do Stadia Nossa Tão no cu do peru Coitado Tão no cu do peru Mas assim Eu vou passar Uma notícia boa Tenho uma pequena esperança No fim do turno Pra você galera Que joga só Stadia Tem uma notícia boa Pra você 0,001% da população Que consome o Stadia Efetivamente que defende A plataforma O Stadia recentemente Anunciou Que eles estão lançando Um novo estúdio de jogos Que é o Stadia Playa Vista Esse que seria Um novo estúdio Da Califórnia E o que acontece Puta no mil É local Playa Vista Playa Vista Na Califórnia E o que acontece É interessante ver O Stadia investindo Em estúdios Porque eu acho necessário Se você vai criar Uma plataforma Você tem que ter estúdios Pra produzir jogos Exclusivos Ou que não Não que sejam exclusivos Mas que pelo menos Tenha o seu nome Pra você Ter jogos de peso No mercado É um jogo dedicado Isso Com aqueles joguinhos Do Wii Exato E aí o que acontece O legal É que esse novo estúdio Vai ser liderado Pelo Shannon Studstill Esse que era o cara Que dirigia O estúdio Santa Mônica Da Sony Que é o responsável Por trazer God of War Então pensa que O diretor do estúdio Do God of War Vai liderar esse novo estúdio Do Stadia Então assim Não é que vai ser Tipo A salvação Vai abrir o mar vermelho Aqui vai ser o Jesus Do Stadia Não Não vai salvar o Stadia Mas é um passo Na direção correta É aquela galera Que tá tocando violino No Titanic Tá ligado Pra dar um pouco De esperança É um pouquinho De esperança Porque assim Tem que Nossa mano Tem que passar Muita Super Bonder Muito Flex Tate Pra poder salvar Esse Titanic Que é o Stadia Mas eu acho Que é uma notícia Na direção certa Aqui ó Foi postado Pelo próprio Google Que O novo estúdio Da Playa Vista Se concentrará Em oferecer jogos Exclusivos Utilizando novas Mecânicas de jogo Maneiras criativas De jogar juntos E modelos de interação Exclusivos Que estamos começando A explorar Embora ainda não Estejamos prontos Para compartilhar Planos de jogos Específicos Tenha certeza De que estamos Ouvindo o que Os jogadores Querem ir adicionando Nossas próprias Reviravoltas Stadia Para criar novas EPs e experiências Mas é passinho De bebê Passinho de bebê Por isso que eu falei É difícil De salvar o Stadia Porque está difícil E assim Acabaram de abrir o estúdio Então vai demorar muito Para ser um jogo Demora muito Mas eu achei legal Esse parágrafo Porque ele fala Eles querem criar Um jogo Baseado na tecnologia Stadia Isso é legal Porque hoje em dia Você tem aquela questão O jogo Pode ser incrível Pode ser foda Pode ser lindo Mas ele vai ser capado Para rodar na porra Do Xbox Ele vai ser capado Para rodar na porra Do Playstation E vai ser capado Para rodar até No PC Às vezes Porque eles querem Fazer uma coisa foda Mas o PC não aguenta Então Em tese Com a tecnologia Do Stadia Que é em tese Tipo um bilhão De PCs Lá na sede do Google Só mandando imagens Para você Em tese Em tese Daria para você Fazer jogos Com potencial Quase que ilimitados Sabe Agora vamos ver Se eles realmente Vão desenvolver Alguma coisa Que utiliza De nova tecnologia Ou se eles só Vão copiar os jogos Que a gente tem aí Que não está Vitalizando de novo Para a mesa Sinceramente Eu acho que já Devia ter acabado O projeto Como a Google Tinha fechado Já acabado Logo essa porra Acabou de lançar Já quer morrer Não aguento mais Entendeu Eu acho que Ninguém aguenta mais Ficar colocando Super Bonder aí Já fundou Sinceramente Não dá mais Eu acho que assim É uma pena Porque já lançou Cagado Eu acho que assim Quando lança cagado Um jogo Alguma coisa Eu acho que tem Que se fuder na vida Ced é um mar de bosta É um mar de bosta É um mar de bosta Mas vai que Vai que Vai que O estúdio deles Começa a fazer Alguma coisa Vai que Existe uma possibilidade Pequena Minúscula Sem esperança De reviver Sem esperança Mas Aquela coisa O estúdio já tá manchado O estúdio já tá com aquela Mancha de cagado Eu duvido muito Que alguma coisa Vai chamar a atenção Entendeu Pra mim Esse cara Da Santa Mônica É tipo Ah Aqui ó Esperança Aqui ó Pra você que joga Estúdio Aqui ó O cara é líder O cara vai desenvolver E tal Ah mas aí Não vai rolar Cara Não vai dar certo Entendeu Não vai rolar Meu Fecha logo Mata logo Entendeu Vocês economizam dinheiro Sei lá Investe Sei lá Pega os servidores Da Google Ajuda O NVIDIA Now Porra Dá mais servidores Pra NVIDIA Now Que aí sim É um sistema De streaming decente Eu creio Que é um sistema Decente Por mais daquela Daqueles B.O. Que eles tem Que eles tão saindo Assim Mas enfim Mas é bem melhor mesmo É melhor Morre Morre Porra É o que eu falei Ó Eu acho que Tem potencial Tem potencial Esses estudos Dá pra fazer uma coisa legal Que eles vão conseguir Lançar um jogo Antes do Steiria Morrer de vez E a Google Fechar o estúdio Não sei A gente vai ter que ver Vamos ver se vai sobreviver Uns dois anos Até eles trazerem Jogos exclusivos E eu duvido Eu duvido Mas nunca diga nunca É uma posseizão Na mesa aqui Que dura mais um ano Um ano Beleza Vamos ver então Vamos ver se vai durar Olha Só sei que Agora que vocês estão Cientes da mendigagem Que tá rolando Com o Google Steiria Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Que vai rolar Desse pão com mortadela É Desse pão com mortadela Que estão mandando por e-mail Pra galera O que vocês acham Você acha que o pão com mortadela Vai dar certo Ou o Steiria Vai continuar sendo um fracasso E ninguém vai jogar Você acha que Esse novo estúdio Do cara do bom da guerra Vai salvar alguma coisa Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o Google Flop Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Aqui na central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o Ace Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu